Como é que? Sabe que? Vitor Vim, Ancobiano, novidade do ano Essa vez é pra explodir as bombas, sabe que? Starlitz o compa-te Como é que é minha no Ingeria? Iliberia é a TV Como é que é minha no Ingeria? Iliberia é a TV Tiana, campi chupa para, campi chauinya Lopana kankiti nuvilela, tona kamzikana Tiana, campi chanutepia, wako hurimena Iliberia é, nlolo tipani, Iliberia é, nlolo pugi Como é que é minha no Ingeria? Iliberia é a TV Como é que é minha no Ingeria? Iliberia é a TV Como é que é minha no Ingeria? Iliberia é a TV Como é que é minha no Ingeria? Iliberia é a TV Iliberia é a TV Iliberia é a TV Como é que é minha no Ingeria? Iliberia é a TV Como é que é minha no Ingeria? Iliberia é a TV Como é que é minha no Ingeria? Iliberia é a TV Iliberia é a TV Iliberia é a TV Sim Essas mulheres tem um coração de gelo Pequena mentira não demora a onde cair Então, Vitor Live, aquela próxima será Doutor Uringa, no Tio Upeba